Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpites de hoje. Galera, estarei deixando aqui 15 palpites para os jogos desta quarta-feira, dia 19 de janeiro de 2022. E também estarei deixando no final do nosso vídeo, 3 bilhetes prontos. E se você ainda não é inscrito, inscreve-se no canal, deixe seu like e ative o sininho de notificações para não estar perdendo nenhum dos nossos palpites. E também para que possamos estar trazendo todos os palpites com as melhores análises, beleza? E vamos para os palpites. Primeiro jogo pela Itália, Copa da Itália, oitavas de final. Temos a equipe do Sassuolo contra a equipe do Cagliari. E o nosso palpite para esse jogo, rapaziada, é de mais de um gol e meio, ou um possível placar exato, 2x1 casa. E vamos para o segundo palpite. Agora pela Turquia Superliga, temos a equipe do Fernebaixo contra a equipe do Altai. E o nosso palpite para esse jogo, casa para vencer. Com o possível placar exato, 2x0 casa. E vamos para o terceiro palpite. Agora pela Alemanha, Copa da Alemanha, oitavas de final. Temos a equipe do RB Labs contra a equipe do Rostock. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 0.5 no HT. Isso quer dizer, pessoal, que tem que sair um gol no primeiro tempo, beleza? Com o possível placar exato, 3x0 casa. E vamos para o quarto palpite. Agora pela Espanha, La Liga, temos a equipe do Celda de Vigo contra a equipe do Ossassuna. E o nosso palpite para esse jogo, casa ou empate. Com o possível placar exato, 2x0 casa. E vamos para o quinto palpite. Agora pela França, Liga 1. Temos a equipe do Clemente contra a equipe do Stramborg. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio. Com o possível placar exato, 1x1. E vamos para o sexto palpite. Agora pela França, Liga 1. Temos a equipe do Lille contra a equipe do Lorient. E o nosso palpite para esse jogo, casa para vencer. Com o possível placar exato, 1x0 casa. E vamos para o sétimo palpite. Ainda pela França, Liga 1. Temos a equipe do Montilier contra a equipe do Trons. E o nosso palpite para esse jogo, ambas as equipes marcam. Com o possível placar exato, 2x1 casa. E vamos para o oitavo palpite. Agora pela África, Copa das Nações Africanas. Temos a equipe do Egito contra a equipe do Sudão. E o nosso palpite para esse jogo, rapaziada. É casa para vencer. Com o possível placar exato, 2x0 casa. E vamos para o nono palpite. Ainda pela África, Copa das Nações Africanas. Temos a equipe do Guinéia contra a equipe do Nigéria. E o nosso palpite para esse jogo. Mais de 1 gol e meio. 1 possível placar exato. 2x1 fora. E vamos para o décimo palpite. Agora pela Inglaterra, Premier League. Temos a equipe do Leicester contra a equipe do Tottenham. E o nosso palpite para esse jogo. Ambas as equipes marcam. Com o possível placar exato. 1x1. E vamos para o décimo primeiro palpite. Agora pela Alemanha, Copa da Alemanha. Oitavas de final. Temos a equipe do Oeste contra a equipe do União Berlim. E o nosso palpite para esse jogo. Fora ou empate. Com o possível placar exato. 1x0 fora. E vamos para o décimo segundo palpite. Agora pela Espanha, Copa do Rei. Oitavas de final. Temos a equipe do Real Sociedade contra a equipe do Atlético de Madrid. E o nosso palpite para esse jogo. Fora para vencer. Com o possível placar exato. 2x1 fora. E vamos para o décimo terceiro palpite. Agora pela Inglaterra, Premier League. Temos a equipe do Brentford contra a equipe do Manchester United. E o nosso palpite para esse jogo. Fora ou empate. Com o possível placar exato. 1x0 fora. E vamos para o décimo quarto palpite. Agora pela Espanha, La Liga. Temos a equipe do Valencia contra a equipe do Sevilla. E o nosso palpite para esse jogo. Fora para vencer. Com o possível placar exato. 2x0 fora. Vamos para o décimo quinto palpite. Agora pela Itália, Copa da Itália. Oitavas de final. Temos a equipe da Inter de Milão contra a equipe do Empoli. E o nosso palpite para esse jogo. Casa para vencer. Com o possível placar exato. 3x1 casa. Agora fiquem com os bilhetes prontos. E o nosso palpite para o décimo. Eu acho que eu sou in love. Ele pode ter sido me, mas eu não me engano. Ele rearranged o nome que eu fiz. Eu acho que eu sou in love. Eu acho que eu sou in love. Eu acho que eu sou in love. Ele pode ter sido me, mas eu não me engano. Ele rearranged o nome que eu fiz. Eu acho que eu sou in love. 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 Ele pode ter sido me, mas eu não me engano. Ele rearranged o nome que eu fiz. Eu acho que eu sou in love. Eu acho que eu sou in love. Ele pode ter sido me, mas eu não me engano. Ele rearranged o nome que eu fiz. Eu acho que eu sou in love. 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 Ele pode ter sido me, mas eu não me engano. Ele rearranged o nome que eu fiz. Eu acho que eu sou in love. Eu acho que eu sou in love. Eu acho que eu sou in love. Eu acho que eu sou in love.